Música Estamos de volta com o San Diego Entrevista, hoje recebendo o Maran, nosso grande amigo jornalista e que está aí com a grande novidade na cidade, já há algumas semanas, que é o Jornal Domingo em Casa. Um jornal gostoso, leve, que traz aí matérias bem descontraídas para fazer a alegria, né? E levar a informação de uma forma um pouco mais tranquila para as pessoas, sempre gostoso, né? A gente, ao longo do tempo, teve essa mania de comprar os jornais no final de semana, vinha aquela edição especial e essa ideia do Maran tem sido muito bem aceita por toda a população. Maran, como é que partiu essa ideia? De onde que veio essa questão do Domingo em Casa? Exatamente do Primeira Aninha. Eu costumo dizer que o Domingo em Casa é filho do Primeira Aninha. é um filho mais novo, com mais experiência, né? Há cerca de uns quatro anos atrás, eu conversava com Laura Medioli, esposa do nosso querido Medioli, que é o proprietário, presidente do Tempo, da Sada, e ela me dizia, eu perguntava para ela do porquê do sucesso e como o sucesso do jornal chamado Pampulha em Belo Horizonte. Hoje é um jornal com 120 mil exemplares, distribuído de forma gratuita. Ele hoje possui 85 páginas, para você ter uma ideia. E é o grande sucesso comercial que existe dentro de Belo Horizonte. E ela me explicava que jornal é uma coisa para que as pessoas não devem ser vendidas, as pessoas têm que receber de forma gratuita na casa delas. Ela direcionou para aquela área da Pampulha, porque ela tinha que direcionar na capital para algum local. E deu certo. E baseado também no fato das minhas experiências em Sérgio Lagoas com o jornal Primeira Aninha, quando em reuniões de imprensa ou mesmo conversando com colegas diziam para mim, mas o seu jornal Primeira Aninha é regional, não é de aqui. Então isso me inspirou, aquela velha frase, o mal também é um bem, me inspirou em criar um jornal. Um belo dia, dois anos atrás, eu estava domingo em casa, conversando com minha esposa, e me surgiu essa frase, domingo em casa, que bom estar com a família. Eu, na segunda-feira, acionei o advogado e pedi que registrasse esse nome no Instituto Nacional de Produção Industrial. E foi patenteado, então, em meu nome particular, o nome domingo em casa, que não existia em parte nenhuma no Brasil. Hoje é registrado tanto para a internet, quanto para impresso, revista, tudo domingo em casa é registrado dessa forma. E há cerca de oito meses atrás, eu comecei uma negociação com alguns colegas jornalistas de Belo Horizonte, um deles, o Almerindo Camilo, ex-editor do Jornal O Tempo. É um homem que transformou o Jornal O Tempo no que é hoje, o Jornal Super. Não vou dizer que ele é o criador, porque já existia, mas ele foi o editor que reformulou e deu essa nova imagem ao Jornal O Tempo hoje. Eu conversava com ele, com o Enivelto Moreira, com o Duque, que é o grande chargista, um dos maiores chargistas do Brasil, com uma turma de jornalistas em Belo Horizonte, no momento que, por sinal, foi até no momento de um coquetel oferecido pelo Jornal O Tempo, numa situação que eles tinham lançado lá, que é aquele novo maquinário deles e tudo mais. E nessa conversa, que eram mais ou menos nove jornalistas, eu propus para eles, fazermos uma associação, um consórcio, onde eu estaria dirigindo aqui a parte comercial e executiva em Sete Lagoas, até porque seria a sede aqui, a sede é aqui, e eles toparam a ideia. Criamos, então, o Domingo em Casa. E eu passei para eles o projeto dessa ideia de dois anos atrás, como é que deveria ser o Domingo em Casa. Bom, o Jornal Domingo em Casa deveria ser um jornal tabroide, como é, como o próprio pessoal já sabe, é um jornal tabroide. O Domingo em Casa deveria ter uma capa família, nós devíamos sempre estar inspirados em temas familiares. O Domingo em Casa deveria ser um jornal onde as pessoas pudessem mostrar, principalmente a parte cultural, pudessem passar para seus filhos, a dona de casa pudesse ter, por exemplo, aqui a parte de receitas, que é uma coisa que é cobrada demais, entretenimento, que é uma coisa que as crianças gostam, novela, que é a paixão do brasileiro, futebol, que a gente sempre está fazendo com a questão de colocar, ou seja, um jornal que realmente fosse família. Não é aquele jornal que você pegasse, espreme-se ele, como as pessoas falam, e saísse sangue, mas um jornal que as pessoas pudessem, ao invés de espremer, abri-lo, e pudessem se reunir com a família e comentar determinado assunto. E até guardar, né? E até guardar. Então, eu já sei de pessoas que colecionam a parte de novela, sei de pessoas que colecionam a parte de sabores, que seriam a cozinha em si, pessoas que colecionam a parte cultural do jornal, e o jornal, ele teve o seguinte conceito, como é que nós vamos distribuir um jornal em Sete Lagoas, para uma população de 230 mil habitantes, isso é impossível, não existe em parte nenhuma no mundo, mas a proporção seria, proporcional que se faz em Belo Horizonte, seriam 10 mil para Sete Lagoas. 10 mil Santiago, hoje. Eu posso afirmar que 10 mil jornais, se você juntar todos os jornais, eu gostaria até de lançar um desafio. Não vai dar 10 mil por semana, não dá, tá? Nós temos jornais aqui antigos, de grande circulação, e nós vamos estar lançando um segundo desafio, porque nós estamos acertando com uma empresa de São Paulo, que é uma empresa especializada, e é um órgão oficial para poder te dar um selo de que você realmente tem 10 mil exemplares. Essa empresa vai estar fazendo uma auditoria em Sete Lagoas, vai estar acompanhando a distribuição, ela vai estar por determinadas semanas acompanhando todo esse processo nosso, desde a gráfica até a distribuição em Sete Lagoas, para que nós tenhamos um selo, e nós vamos ter esse selo, dizendo, esse jornal realmente tem 10 mil exemplares. É um selo de qualificação que é reconhecido pelos órgãos federais e estaduais de todos os governos no Brasil. Então, nós criamos o Domingo em Casa, com o intuito de levar a família Sete Lagoanas aquela informação que até então eles não tinham, nem através do Primeira Linha. O Primeira Linha é regional, mas circula 4 mil exemplares em Sete Lagoas. Que seria a parte do entretenimento, que seria a parte de atender a dona de casa, de atender o menino, de atender o pai que gosta do futebol, ou o irmão, ou a irmã. O jornal teria que ser um Domingo em Casa, para que a família pudesse, nos Domingos, abrir esse jornal e realmente dizer, esse é um Jornal da Família. E foi exatamente esse o nosso tema inicial da sua entrevista comigo, o porquê da família. Então, o Jornal do Domingo em Casa é o Jornal da Família. Como nós distribuímos ele? Nós não escolhemos aleatoriamente. Nós partimos pelo princípio de que nós deveríamos estar prestigiando, a princípio, os principais bairros da cidade. Ou seja, por onde a cidade realmente começou. Que é o bairro Boa Vista, que é o bairro Nossa Senhora das Graças, que é o bairro São Geraldo, que é o bairro Santo Antônio. A área central toda é coberta. Aí nós partimos para aqueles outros bairros mais novos, que representam a classe A e B de Sete Lagoas. Que é o bairro onde está, por exemplo, a sede da TV Sete Lagoas. É o bairro Mangabeiras, o bairro Semig. E no total são 16 bairros que são prestigiados aqui em Sete Lagoas. E para aqueles que não recebem o Domingo em Casa, em sua casa, nós deixamos nas bancas de Sete Lagoas. Nas principais bancas. A opção do dono da banca é vender o jornal a 50 centavos. Esse 50 centavos fica para o dono da banca. Mas a maioria das bancas, 90% delas, está dando o jornal também. Como é a estrutura em si? Você falou que tem umas parcerias e tal. Quem que faz o jornal? Como é que é a equipe? Quantos jornalistas? Como é que está essa estrutura toda? Eu posso dizer que uma pequena parcela, 30% da redação é Sete Lagoas. E os 70% é em Belo Horizonte. Nós somos dois escritórios. A Agência Águia, que é sócia da ACS Mídia, porque esse jornal é um consórcio entre duas empresas. A Agência Águia, que você já conhece, que é a nossa empresa em Sete Lagoas, onde nós temos através dela o jornal Primeira Linha. E a ACS Mídia, que é do Almerino Camilo, que é uma empresa que tem sociedade também com empresa no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo. Em Belo Horizonte, são cerca de 12 profissionais que trabalham já na ACS Mídia. Já existe essa equipe lá em Belo Horizonte. São 12 profissionais que o Almerino tem à sua disposição. É que nós temos uma estrutura comercial, que são três pessoas trabalhando na área comercial, o que envolve a mim, que sou o diretor comercial e executivo do consórcio, envolve a minha própria esposa Rosa, que já atua nessa área comercial, e uma terceira pessoa que já foi contratada, está conosco lá, trabalhando também na área comercial. Nós temos uma jornalista que respeita a pauta que é enviada pelo Almerino de Belo Horizonte, ele como editor-chefe, ele que comandou o jornal O Tempo, é o mesmo que está comandando aqui o Domingo em Casa. Essa pauta já vem de Belo Horizonte para que essa nossa repórter trabalhe em Sete Lagoas na pauta específica de Sete Lagoas. Agora, é óbvio que nós temos algumas, damos a opinião de alguns direcionamentos para ele sobre o que está acontecendo em Sete Lagoas para que a pauta seja decidida, é feita uma reunião uma vez por semana, tanto na área comercial, entre a diretoria, tanto também nessa área jornalística, e é esse o trabalho que nós envolvemos. E a sustentabilidade? Fica muito caro um jornal desse? Fica caro. Surgiu até alguns comentários, que esse jornal seria um jornal político. Quem sustenta o Primeira Linha não são prefeitos, são empresários e as administrações municipais através da colaboração que eles dão. Então você não pode dizer 100% que são eles que sustentam, até porque não poderiam sustentar. Quem sustenta o Domingo em Casa somos nós do consórcio, que são essa série de pessoas que nos unimos, cada um de nós temos a nossa estrutura, as nossas economias, e nós procuramos com muita dificuldade fazer isso. A imprensa de Sete Lagoas, Santiago, tem uma mania de achar que por você, por exemplo, da TV Sete Lagoas está mantendo e está crescendo nessa estrutura, você está recebendo dinheiro de político. Você sabe por que eles têm essa mania de pensar dessa maneira? Porque viveram a vida inteira as custas de político. Infelizmente, parte da imprensa de Sete Lagoas sempre viveu as custas de político, sempre viveu as custas da prefeitura municipal, sempre viveu as custas de algum determinado deputado ou determinado governador que sempre sustentou. Eu não estou dizendo que o dinheiro público não é bem-vindo, muito pelo contrário. Ele é muito bem-vindo de forma legal. De forma legal, ele é muito bem-vindo. Das formas ilegais, como muitas vezes acontece, ele não é bem-vindo não, porque eu não aceito. Se o parceiro meu disser que aceita, eu digo para ele, então a sociedade acaba por aqui. Porque graças a Deus eu tenho uma vida limpa, procuro levar da melhor maneira possível, e mesmo tentando levar a vida limpa da melhor maneira possível, ainda existe aqueles que pudor de cotovelo ou coisa parecida, soltam essas mentiras na praça, sustentado por outros colegas que já estão vendo a derrocada da vida deles acontecendo, e soltam a mesma mentira. Então eles não acreditam que um produto dessa qualidade possam chegar na casa das pessoas de forma gratuita, e logo eles se questionam, mas quem é que está pagando a conta? Está pagando a conta quem trabalha. Está pagando a conta são os jornalistas que trabalham, porque a nossa intenção é fazer com que essa credibilidade perdida da imprensa de Sérgio Larroas volte a ter agora uma credibilidade, que o nosso jornal tenha credibilidade, através do empresário que trabalha, porque nós trabalhamos também, através das empresas sérias de Sérgio Larroas, das indústrias de Sérgio Larroas, essa é a nossa linha de pensamento. Assim como o jornal Pampulha hoje tem 80 páginas, das quais 70% dela é tudo propaganda, as pessoas lutam por espaço para anunciar no jornal Pampulha, nós queremos isso aqui em Sérgio Larroas, não de forma tão exagerada, mas de forma que nos ajude a sustentar o nosso trabalho. Ou seja, nós queremos credibilidade, nós queremos que o dinheiro público seja bem-vindo de uma forma recíproca, seja bem-vindo o dinheiro público como é bem-vindo a qualquer órgão de comunicação, o seu ou a qualquer outro, mas de uma forma clara e honesta. O que eu luto, Santiago, e vou lutar sempre, é quando o dinheiro público for investido de forma indevida em outros órgãos públicos, em outros órgãos de comunicação em Sérgio Larroas, que seja de uma forma proporcional quando o Departamento de Comunicação, aliás, por falar nisso, eu havia dito secretário de comunicação naquele momento, me desculpe, o secretário de comunicação continua sendo o Fred, por sinal, um grande secretário. Quando eu citei secretário de comunicação, eu esqueci que não é o secretário de comunicação, mas é uma pessoa que está ligada à área da comunicação, que o prefeito Maroca, por exemplo, determinou para que assessorasse essa parte de mídia, é essa mesma pessoa que me cortou uns anos atrás, é essa mesma pessoa que corta o Primeira Linha, mas é essa mesma pessoa que é obrigada quando solta-se mídia impressa a colocar no domingo em casa por uma razão muito óbvia, porque ficaria muito claro para a sociedade sete lagoana, antes ele dizia que por se tratar de um jornal regional, hoje ele não pode dizer isso, hoje nós temos um jornal local, ficaria muito claro que eles estariam direcionando verba para determinados órgãos de Sérgio Larroas, se não mandasse também para o domingo em casa, porque isso aí caberia até um processo no Ministério Público, isso é óbvio, porque você vai prestigiar determinado órgão, não, o órgão é de Sérgio Larroas, eu luto por uma igualidade, por ser igualitário, proporcional, mas de forma igualitária, mas proporcional em Sérgio Larroas, que cada órgão possa merecer, quando nós criamos aqui em Sérgio Larroas assim, eu pensava que assim, seria uma associação que lutaria em prol dos órgãos de imprensa de Sérgio Larroas, eu digo aqui no seu programa, e afirmo aqui agora, eu vou mandar a minha carta me ausentando, não, eu vou cortar o meu relacionamento com a associação de imprensa de Sérgio Larroas, que foi criada, eu vou me eximir da associação, eu vou retirar o meu nome da associação, do jornal Primeira Linha, porque exatamente nós não temos nos reunido no sentido de ajudar um ao outro, as reuniões que tem acontecido assim, tem sido uma coisa muito individualizada, e você próprio, que é uma pessoa da imprensa, sabe que isso está acontecendo, porque você próprio é um que tem uma imprensa em Sérgio Larroas séria, que sofre por essa falta de repartição igualitária que eu acabei de dizer, que sofre lutando com a sua família para manter a TV Sérgio Larroas, então, a ASSIM para mim foi criada e hoje ela não tem objetivo nenhum, então, o domingo em casa os companheiros jornalistas não querem participar da ASSIM, eu particularmente estou retirando aqui através do seu programa o meu nome da ASSIM, isso é de forma oficial, estou retirando o meu nome da associação de imprensa de Sérgio Larroas, que foi criada, estou retirando o nome do Primeira Linha da associação de imprensa, estou entregando o meu cargo aqui através do seu programa para a associação de imprensa, e se algum dia os meus colegas jornalistas quiserem realmente levar a sério a imprensa de Sérgio Larroas e nós defendemos o interesse de Sérgio Larroas de uma maneira justa e séria, sem colocar politicagem em interesse particular, eu volto a participar da associação, até então, meu nome está retirado oficialmente através do seu programa. Ok, tivemos aí com o Maran, nosso grande amigo e jornalista, ele que se azentou de Sérgio Larroas por um grande período, ficou na cidade de Curitiba, aprendeu muita coisa e voltou aí com essa carga máxima, lançou o jornal Primeira Linha, que é sucesso em toda a região e agora com o Domingo em Casa. Maran, agradeço você, nosso tempo já está estourado e espero que você volte mais vezes aqui e que a gente possa levar mais informação, levar um pouco do seu conhecimento, teria várias perguntas aqui para te fazer, mas infelizmente não deu para fazer todas, por isso que eu te deixo o convite estendido para uma próxima, possivelmente, a gente faça uma nova entrevista aqui no Santiago Entrevista. Nós agradecemos a você que esteve conosco e não deixe de acompanhar aí o jornal Domingo em Casa, que é um grande sucesso aí na cidade de Sete Lagoas. Um abraço para você, obrigado por estar conosco e continue aí ligado no canal 13 da TV Sete Lagoas, a TV que mais cresce na cidade. E aí